muito boa tarde pessoal sul de minas gerais adivinha escuta o barulho na teia isso ai ta chovendo ta chovendo é a rotina apesar de eu gostar muito de chuva mas a rotina a rotina chovendo aqui tá tá virando uma rotina agora choveu aqui no sul de minas gerais chovendo bastante é os reservatórios reservatório de funos cara a água tá lá em cima é só um abração para os orelhas secas de plantão de repente ver nossos vídeos de campos gerais alfenos monte bela eu tive ontem de repente algum orelha seca de plantão desde essa cidade assiste nossos vídeos abração não sei se os orelhas secas de plantão onde eu tava essas bandas ai e cara adorei as plantações de milho ai o milho verde ó é porque não deu para parar para roubar um bocado senão eu teria trazido mais então pessoal é por mais que eu já fiz vários vídeos é sobre aquele tornem lá é acho que eu já fiz dois dois não sei ou três semana passada até tem que olhar no canal aí é gente tornem tornem caseiro primeiramente eu vou falar muito esse vídeo é só de falação então para não ver ninguém ficar encheando o saco aí depois em bairro só falou 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 e esse vídeo até o motivo desse vídeo é para falar a falar mesmo isso é 100% falação vou mostrar para vocês ali mas eu vou falar bastante gente tornem e quando eu comecei a fazer eu achei que se quer um negócio mais simples também mas não é só o negócio você pegar juntar um monte de ferro ali ó vou fazer um torninho aqui vai tornear isso e aquilo vai ficar aquelas mil maravilhas negócio não é assim aquilo é um negócio muito rigoroso com questão de medidas com gente então o negócio aqui na catarra não não é craque isso aqui é um cabelo um fio de cabelo branco cara cara tá entrando no nariz mas enfim é igual tava falando torninho não é só você pegar um monte de ferro um monte de sucata eu vou fazer um torninho vai sair torninhando vai ficar aquelas mil maravilhas é um negócio que tem que respeitar medidas cara tem que ser bem rígido com medidas é ter rigidez com folga não deixar fogo não deixar fogo torneio não fica vibrando é olhar o material não fazer com o material muito fina para o negócio não ficar um trem muito leve o negócio não ficar levinho por que eu tô falando isso para vocês pessoal porque senão de repente se esperar que vocês vão fazer um torninho com material leve vão ter aquele trabalhão danado ali e o torneio não vai ficar legal vai ficar um negócio de branco pra caramba é a ver não vai ter uma simetria boas medidas vai ficar um negócio legal vocês vão ter o trabalho vão vão gastar muito é depois não tem que o resultado satisfatório esperado igual meu alinhão eu fiz ele ali cara e no decorrer do projeto cara esse negócio gostoso de fazer porque no decorrer que você vai fazendo projeto vai aprender muito você vê eu quando eu comecei a fazer aquele torneio não entendi vou tentar falar um pouco mais alto que a chuva tá engrossando não tem dia nada deixa eu tentar falar um pouco mais perto da câmera não tem dia nada de torno comecei a assistir vários vídeos de torno aprender e fazendo e aprendendo cara o negócio gostoso de fazer por causa disso você vai fazendo você vai aprendendo não tá sobre tornear eu não sei tornear ainda só falar para vocês aqui eu sei tornear eu sei fazer isso aquilo é mentira não sei tornear eu sou um aprendiz ainda quando eu fiz o torneio que que é que eu tô partindo agora eu tô partindo para a parte ali de aprender tornear ver qual ferramenta serve para qual tipo de serviço que dá para fazer um torneio em caseiro é então é isso aí pessoal eu vou virar a câmera vou mostrar para vocês mais uma vez aquele torneio ali explicar para vocês os outros vídeos eu sempre gosto desses que os vídeos antes de repente não tá falando alguma besteira tá passando alguma informação errada eu esqueci de dimensionar algumas coisas sobre a questão do motor que eu tenho que trocar cara até agradeço muito e tem um inscrito aí não sei se é inscrito não aliás teve um comentário no meu canal é a dm virtual ele assistiu o meu vídeo lá e falou assim poxa cara é eu vou te ajudar com esse motor é você entra em contato comigo no pelo WhatsApp aí que eu vou te ajudar com esse motor você tem rede trifásica aí cara infelizmente aqui eu não tenho rede trifásica aqui uma instalação Zinho aqui que é casinha de ferramenta cara a instalação Zinho simples não é oficina não bora pessoal ver nos vídeos aí muita bastante ferramentinha mas aqui é uma casa só uma casinha de ferramenta minha casa aqui que aparelho da minha casa aqui do lado aqui e ele não tem a rede trifásica o cara pegou e falou vou te ajudar com o motor agradeço muito é bm virtual não sei se é canal e eu agradeci mas eu falei para ele poxa cara eu fico muito satisfeito mesmo muito feliz que é a primeira vez que eu ouço um trem desse assim no canal assim pessoa disposta ajudar a gente assim infelizmente eu não tenho a rede trifásica minha rede que é uma rede simples em que a rede 110 volts aqui residencial então é isso aí cara aí é bm virtual cara muito obrigado Deus abençoe mesmo aí pela pela força aí eu não dispensa quem sabe uma hora aí gente gente nos tromba de novo aí então vou mostrar o Toninho Toninho mais uma vez vocês vou tentar explicar do porquê que eu quero trocar o motor que eu preciso do motor de pelo menos um cavalo só vai ser uma compra o motor de um cavalo coloca o motor de um cavalo poderia comprar o motor de um cavalo poderia poderia sim tá contando o motor de um cavalo tá colocando em vários motores em torno de 600 700 reais mas o porquê que eu não faço isso eu vou pegar vou comprar gastar 600 700 reais com motor de um cavalo para tá colocando ali o que não projetinho caseiro cara a gente não pode ficar entrando de caro nesse projeto caso eu ia ficar gastando dinheiro com isso então eu já tinha que aquilo a gente vai usar uma vez ou outra é na moda outra a gente é pobre a gente vive com o dinheiro contado eu não posso ficar pegando dinheiro assim é um dia que faz falta para a gente fica muita gente significa nada é uma verdadeira bicharia lá tá com um motor de dois três cavalo ali mas para a gente é um dinheiro significativo um dia que se você tirar ele você vai tirar ele mas ele vai te fazer falta poderia ser usado para outra coisa mais importante aí a gente não pode tá fazendo isso por isso que eu não adquiro o motor de um cavalo e coloca ali vou colocar o motor de um cavalo vou mas vai ser quando arruma um motor baratinho o motor que tiver no ferro velho conseguir adquirir ele mais barato comprar ele mais barato ou se não tá trocando a troca de alguma coisa é dessa forma aí aí sim eu vou substituindo aquele motor vou virar o vídeo vou mostrar para vocês o porquê que eu quero substituir naquele motor ali e pessoal quem assistir nossos vídeos gostar do nosso canal não esquece de se inscrever não não esquece de clicar naqueles joinha não já assiste o vídeo mas não se escreve não clica no joinha e tem que clicar naqueles joinha lá tem que se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a fortalecer para você ver se nosso canal te gerasse uma receita suficiente para financiar pelo menos os projetinhos daria sim para mim tá pegando tá comprando um motor de um cavalo tá colocando só que o canal não gera receita como que eu vou tá fazendo isso que o meu bolso eu tô fazendo projetos assim já gasto uns trocos e tá colocando é investindo em investindo projetinho caseiro assim por isso que eu falo para você gente o canal jamais vai ter esse negócio de pedir pizza deixa o número aqui e faz o pizza aqui não jamais jamais eu vou fazer isso cara eu não gosto disso cada um é cada um cada um faz do jeito que quiser do seu canal aí cada um tem uma ideia diferente mas esse negócio não não acho legal esse negócio de tá pedindo dinheiro internet a fazer um pico sair para tá me ajudando fazer isso eu já falei em outro vídeo eu até faria isso casa se fosse um caso de extrema necessidade com as questões de saúde ou para a gente tá fazendo uma uma ação beneficente de retentar ajudando alguém aí poderia usar usar pouca visibilidade do canal para tá fazendo isso mas para ajuda para tá financiando projetinhos eu prefiro até deixar o canal sem tá produzindo vídeo então é isso aí pessoal eu vou mostrar aí para vocês aí o porquê que eu quero trocar o motor só virar a câmera pessoal o barulho da chuva caindo em o telhado que vai dar para vocês ouvir ó a tela transparente aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui pessoal a bagunça no bilhete vou fazer um vídeozinho curto essa no bilhete preta aqui depois fazer um vídeozinho do rolêzinho que a gente deu só é mais uma vez o torninho ó é mais uma vez que cara eu acho que o tanto que eu empenhei nesse torninho aqui merecia um pouco mais de um pouco mais de visibilidade cara isso aqui foi um negócio assim que foi extremamente difícil igual eu falei foi três anos para tá construindo ele mas aqui ó nosso torninho de repente quem tá caindo nesse vídeo agora quiser ver toda a saga desse torninho toda a luta nossa com esse torninho aí tem os vídeos antigos aí no canal tá cheio de vídeo desse torninho só não vou colocar os links senão vou ter que colocar link demais dos vitórios aqui pessoal o que tá acontecendo com esse torninho eu mostrei no outro vídeo que a torneanta torneanta até razoável torneamento só que tá acontecendo com esse torneamento que poderia melhorar mais esse motor aqui é um motor bem fraquinho pelo porto desse torneio é um motor de motor de 3 quartos motor ele é bem fraquinho porque eu quero trocar por um motor maior o que que tá acontecendo eu precisaria que isso aqui ó 10 mais rotação a rotação dele tá pouca a rotação ela influencia no acabamento você tá tornando se eu usar uma rotação mais alta melhora no acabamento da peça geralmente se usa baixa rotação é dependendo do tipo de material materiais mais duros mais ou quanto tá fazendo rosca aí que tá acontecendo a rotação que ela tá um pouco baixa eu tô sem opção aqui para aumentar a rotação aqui ó aí que que acontece aqui como aquele motor lá é fraco para aumentar a rotação aqui que eu teria que fazer só fala assim ah mas aumenta polia lá no motor que fica mais for aumenta a rotação aumenta se colocar uma polia maior lá é aumenta a rotação do motor só que o que que acontece o motor aumenta a rotação mas ele fica ele perde força que ele ganha em giro e perde em força já é um motor fraco por isso não dá pra não tá fazendo isso aqui que acontece aqui ó vocês vai dar pra vocês verem aqui pessoal tá um pouco escuro tá vendo tem uma polia pequena que o ideal seria que ele ganhar mais rotação aqui eu teria que colocar a correia aqui ó nessa polia pequena aqui ó mas o que que acontece quando eu faço isso que eu coloco o motor aqui nessa polia pequena o motor não tem força o suficiente para rodar o torno ele só consegue tá rodando ele ou nessa grandona aqui ó diminui a velocidade ou nessa aqui ó que é um pouco menor também diminui a velocidade mas não é que precisaria porque essa aqui ela ia transmitir ela quase o mesmo tamanho da do motor ou seja ela ia trazer a mesma rotação final do motor para cá ó o eixo árvore aqui aí eu teria eu poderia teria o máximo da rotação daquele motor lá que é 1700 e pouco daria uma rotação bem mais legal na nossa placa aqui ó só quando eu faço isso não aguenta eu faço isso não consegue girar quando eu jogo quando eu tento trazer a rotação de original para cá eu joga correndo na polia menor ali por isso eu preciso do motor de um cavalo aqui ó entender agora pessoal e esse sistema de rosca que de catraca que isso aqui eu vou desenvolver isso aqui mais para frente eu vou mudar isso vou dar uma parada de fazer vídeo sobre o pacote barrique não diminuindo a gente fazendo vídeo sobre torno por enquanto mas eu vou arrumar aquilo ali depois mais para frente aí eu não tô tendo espaço aqui também poderia também achando isso aqui mas eu quero que tem uma rampa aqui tem umas bugigando as máquinas velha aqui tem um tipo uma rampa e não tem como tá função para ela eu teria que tirar estorno aqui é coloquei não é uma área mais espaçosa não terminar de desenvolver e esse contraponto aqui igual falei eu vou eu acho que vou fazer outro futuramente eu não sei cara é o sonho é adquirir um torno é adquirir um torninho e até achei um esses dias aí mas é foi a mesma questão que eu tava falando do motor aí agora infelizmente não dava para mim é tá adquirindo torninho torninho cara até pertinho daqui cara cara tá vendendo ele para tinha que dar um acerto nele mas um torninho é tipo um sanches blanco mas não era um sanches blanco não tornei de bancada pequenininha cara tava completinha senta as engrenagens tudo precisa não precisava dar um grau nele ela tá pedindo quatro mil mil até pertinho de belo horizonte que eu tô perto de belo horizonte tão longe não cerca de duzentos e poucos quilômetros aí mas infelizmente não era a hora certa e transporte essas coisas aí era complicado e eu não sei é igual falei quando a intenção é adquirir um um dia se chegar a hora certa a gente adquirir um esse aqui eu acho que eu vou doar aí para algum fazedor de gambiarra aí cara de que conseguir fazer isso passar nem vende o trem não é não tem essa pretensão que tá vendendo eu não acho que eu vou doar aí para algum fazedor de gambiarra para tá tá melhorando ele de repente aí talvez o negócio muito bacana que eu acho que isso aqui nem se agrega valor esse financeiro no trem disso aqui está fazendo é que fizeram que negócio bonito pessoal olha o nosso torneio tanto que ele ficou legal então é questão do motor foi que eu expliquei que fez aí pessoal e vou falar mais uma vez que seu último vídeo dessa série de torneio por enquanto a loja vai ter mais vídeo mas agora vai demorar vou fazer um torneio em casa fazer e faz ele pequenininho faz ele pequenininho fica esperto com o negócio de vibração fica esperto com esse negócio de carrinho aqui ó pô fica esperto quando questão de piso para não ficar um negócio pesado com questão de rolamento ruim o trem não fica cheio de fogo que é esse aqui ó tá vendo ó zero fogo tudo rolamento cônico fica esperto nesses detalhes aí para não fazer um torninho para não ter trabalho à toa ficar quebrando cabeça fazer um torninho o negócio não fica tão legal isso aqui é um negócio não pode ter pressa para construir isso vai construindo os poucas você tem uma ideia tem vez que eu fazer uma peça mínima disso aqui por mês um mês eu levava um mês fazendo uma pecinha assim resolvi uma outra uma outra negócio que não pode fazer depressa se fazer depressa utilizando o que tem ali no sucata pegando torna fica maneira não vai ficar legal você vai desperdiçar vai perder tempo desperdiçar dinheiro envolvendo um projeto que não vai ficar bom aí pessoal dá uma orgulhinha então é isso aí pessoal boa tarde que todo mundo com deus aí pessoal esquece se inscrever no nosso canal onde dá uma canal crescer como coisa então encostando nos quatro mil inscritos cara nem acredito muita satisfação muito obrigado e fez aí do outro lado aí que ajudou nós a atingir esse número aí o motorzinho e o motorzinho quando chegar a hora certa quando tiver a oportunidade eu adquiro motorzinho de de um cavalo e pelo menos um e coloca ali que a viagem vai melhorar bastante cara e quando eu trocar o motor eu grave de precisem mostrar nele fazer umas demonstração com ele novamente boa tarde boa tarde pessoal bom final de semana apaga essa luz aí